Mano, vocês não estão preparados para o dia de hoje. Vocês não estão preparados, gente. Vocês não sabem que hoje vamos bater recorde aqui no Salvatore React. 4 vídeos, é isso mesmo que você ouviu. Vai ter 4 vídeos hoje. O primeiro agora, às 2 da tarde, horário de Brasília. O segundo, às 4 da tarde, horário de Brasília. O terceiro, às 6 da tarde, horário de Brasília. E o quarto, às 20 da noite, horário de Brasília também, não é? De duas em duas horas vai sair vídeo aqui no canal. E a melhor parte, é só Psycho. Hoje é o dia especial de Psycho. 4 vídeos do Psycho aqui no canal. 4 animações do Psycho. Mano, batei um recorde porque eu acho que nunca houve um vídeo... Nunca houve um vídeo, não. Nunca houve um dia onde eu postei 4 vídeos. Hoje vai ter 4 e vai ser só animações do Psycho. Portanto, fiquem comigo aqui hoje, gente. Hoje temos, para começar, o dia que eu separei um casal. Vamos lá. Eu posso dizer já todos. O dia que eu separei um casal, não vou dizer todos, não. Não vou dizer todos. Vai ter de esperar, tá? Ok? Vai ter de esperar. Vem aqui no canal às 4 da tarde, às 6 da tarde e às 20 da noite também. Porque vai ter sempre vídeo aqui do Psycho. Agora, para começar, vamos ver o dia que ele separou um casal. 3, 2, 1, play. Meio milhão de inscritos. Meu Deus. Caralho. Como presente de 500 mil inscritos, camisetas do canal. Essa primeira referência é a Over the Garden Wall, para quem não percebeu. Essa segunda referência é a Gravity Falls. Olha só que louco. Nossa, eu entendo muito de Gravity Falls. Pura, mano. E essa última referência é a Scott Pilgrim. E tem muita gente nessa camiseta. Eu quero ver vocês descobrirem quem são todos. E como é presente, vai ter promoção... Eu acho que eu conheci alguns ali. ...moção no site até o final de janeiro que quem comprar duas camisetas ganha a terceira de graça. E frete grátis também, mano. E quem comprar, tu tem uma foto para mim lá que eu vou ver e dar a rt em todas. Mano, olha a musiquinha. Ok, vamos ter calma. Pode ter copyright. Hoje eu vou contar uma história que um tanto... Eu ia salvar esse vídeo para o dia dos namorados, mas eu acho que seria muito triste postar isso no dia dos namorados. O dia que eu separei um casal e o cara queria postar no dia dos namorados. O cara é bravo. Então eu decidi contar logo isso para... Sai. Sai de mim, culpa. Sai de mim. Hoje eu vou contar uma história de como eu separei um casal. Vamos lá. Eu já separei 30, mas... Tô zoando. A criança, quando eu fiz isso, não me julguem. Não me julguem. Isso aconteceu em 2010, quando eu tinha 12 anos. Ok, eu em 2010 tinha 10 anos. Em 2010 foi a época que o Orkut estava em alta. Todas as crianças legais estavam usando, meu. Todas as crianças que deixavam o celular tijolão vazando do bolso para mostrar que era legal, estavam usando o Orkut, meu. Eu lembro que eu tinha uma comunidade do... Eu gostei muito da minha infância e sabem porquê, gente? Porque o Orkut não fez sucesso em Portugal e se fez eu nem reparei. Porque assim, eu era do interior de Portugal, então assim, até 2012 eu não usava internet. Tipo assim... Ai, Salvatore, mas em 2010 já se usava muita internet. Então, não sei. Não sei. Eu em 2010 ainda estava assistindo videocassete. Videocassete. E estava jogando Pokémon FireRed. E Playstation 2. E assistindo videocassete. Portanto, era isso. Tipo, a minha vida. A internet era no máximo para... Nada, velho. Rigorosamente nada. Em 2010, nada. Não usava internet. A minha mãe dizia que era um lugar muito perigoso, velho. Orkut de Super 11 com mais de 50 mil membros. Como é que é? Legal, estava usando Orkut, meu. Eu lembro que eu tinha uma comunidade... Ah, e sim. Sobre o celular, os meus primeiros três celulares foram de tijolão com tela verde, tá ligado? Sim. A comunidade do Orkut de Super 11 com mais de 50 mil membros. E eu me sentia muito famoso por isso, mano. Eu saia contando para todo mundo. Eu tenho a comunidade de Super 11 com mais de 50 mil membros. 50 mil, hein? Eu tenho 50 mil membros. Mais de 50 mil membros na minha comunidade, meu. Eu acho que o Saiko não gosta de futebol, não é? Então, isso é uma prova do que eu já falei aqui no canal uma vez, que era quem gostava de Super 11 não gostava de futebol. Havia dois animes de futebol. Dois. Super Campeões, que era o do Oliver Tsubasa, e Super 11. Quem gostava de futebol, gostava de ver Super Campeões. Por quê? Porque era um futebol um pouco mais realista. Não tinha poderzinho, tá ligado? E quem não gostava de futebol, gostava de ver Super 11 porque tinha poderzinho e os caras faziam um Kamehameha no campo para a bola entrar no gol. É o que eu já tinha falado, não é? Ô meu, passa a grana. Mas eu tenho 50 mil membros. Tinha mais de 50 mil membros. Foda. Em 2010, muito foda, cara. E porra. Acho que vocês perceberam isso. Enfim, eu comecei a falar de Orkut porque o Orkut foi meu grande aliado nessa história. Quando eu era criança eu tinha bastante amigos. Só quando eu era criança mesmo. Não era bem amigos. Igual, é. Saímos da escola e vamos perdendo amigos, é verdade. Amigo. Era mais colegas. De amigo mesmo, na época eu só tinha um ícaro. Eu ainda meio que só tenho um ícaro. De amigo na vida real. É foda. Não, mas já não é mal. O resto é da internet. Que a maioria eu nunca nem vi. Eu não sou uma pessoa com muitos amigos. Eu não tenho muitos amigos da internet, não. Enfim. Aliás, nenhum. Tenho conhecidos. E amigos também, mas é muito pouco mesmo. Esse grupo de colegas na minha rua. E tinha várias pessoas nesse grupinho. E do nada, dois deles começaram a namorar. Vamos chamar a menina de Vandresca. Porque é quase o nome real dela mesmo. E o menino... Ah, então ela se chama Vanessa. ...de neném. Porque esse era realmente o apelido dele. Eu não sei porque chamava ele assim. Ele não tinha cara de neném. Ele não tinha pele macia, que nem a bunda de um neném. E o neném e a Vandresca começaram a namorar. E pararam de brincar com o nosso grupinho de colega. Mas teve um dia que a gente não foi brincar. E tava só conversando na calçada. E eles tavam lá com o grupinho também. E por algum motivo a gente começou a falar do Orkut. Eu provavelmente falei da minha comunidade. Que tinha 50 mil membros. Você falou, né? 50 mil membros. A gente tava lá falando sobre o Orkut. Quando de repente uma menina do grupinho falou. Eu duvido vocês falarem a senha de vocês, meu. E obviamente ninguém queria falar a senha pra todo mundo. Do nada. Por que, velho? Até que o neném foi lá e falou. Eu tenho coragem. Eu sou macho. Daí eu fui lá e falei. Então fala. Que burrão, velho. Fala, mano. Então fala aí se tu é macho. Na hora que eu terminei de falar isso. Ele começou. 4, 5, 6, 9, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ele falou a senha dele lá só de números. Mas o que ele não sabia. É que alguém tava anotando esses números. Era eu. Eu admito. Era eu. Vocês me pegaram. Olha. Assim. Psycho. Não vou julgar. Porque assim. O cara foi burro. E eu quero mais é que o burro se foda. Portanto assim. Vai lá mesmo. Coloquei minha mão no bolso. E eu digitei todos os números que ele falou no celular. Daí eu fui lá e salvei como contato depois de um tempo. Quando foi um pouco mais tarde. Eu fui pra casa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei. Foi entrar no PC. Entrar no site do Orkut. E logar na conta dele. Mas. Normal. Normal. Psycho. Como você logou na conta dele sem o e-mail mesmo. Olha. Eu não tinha falado isso antes. Mas o neném era a pessoa do grupo que eu mais falava. Ele até veio na minha casa uma vez. E ele criou o Orkut. Ah. Era a pessoa que você mais falava. Mas você não considerava amigo. Só o ícara que era. Putz. Dele aqui. Uma coisa engraçada que eu lembro até hoje. De quando ele tava criando o Orkut. É que ele marcou feminino. Quando ele tava se cadastrando. Porque ele pensava que feminino. Era pra menino. Só porque tem menino no nome. Como ele criou o Orkut. Nossa. O cara é burrão mesmo. Eu não quero mais é que ele se foda. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. É piada. É piada. É piada. Aqui o e-mail dele ficou salvo no meu PC. Daí eu fui lá e só coloquei a senha. Vocês podem achar simples esse jeito que eu consegui a conta dele. Mas na época eu me senti o maior hacker do mundo. Eu já tava pensando em participar da Anônima. Eu. Na época não havia proteção rigorosamente nenhuma. Era tipo se você tem a senha você entrou. Hackeei esse moleque pensando em zoar ele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá e troquei tudo dele pra. Eu sou gay. Eu gosto de homens. Gosto de da up. E foi só isso que eu fiz no Orkut dele. Eu só zoei. Daí beleza. É porque era normal né gente. Eu continuei mexendo no computador. E quando foi de noite. Meu irmão mais velho chegou com um primo meu. Daí eu tive que sair do PC. Porque o PC era do meu irmão. E ele ia usar. Só que eu esqueci uma coisa importante. Eu esqueci de deslogar da conta do neném. E quando meu irmão foi logar na conta do Orkut dele. Ele viu que tava logada. E na hora ele falou. Ô por que que a conta do neném tá logada aqui? E eu. Não tem nada a ver com isso daí. Tá ok. O PC tá quebrado. Eu hackeei. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Daí meu irmão pegou e falou pra mim que ia zoar a conta dele. Ele abriu o chat da Vandresca. E começou a xingar muito ela. Ele tava mandando muita mensagem mano. E eu tava falando pra ele parar. E ele não parava. Ele começou a xingar. Caralho o seu irmão é pior que você. Xingar muito ela mesmo. E ele também tava falando sabe o que? Ele tava falando que queria terminar com ela. Na hora eu só saí de lá. Porque eu sabia que não tinha o que fazer. Eu era criança. Ele tava zoando outras crianças. Quantos anos é que o seu irmão tinha? Eu gostava de saber. E ele não ia parar. Quando foi no outro dia. Chegou o horário que todo mundo saía pra brincar na rua. Quando eu saí de casa eu só... O horário que todo mundo saía pra brincar na rua. Isso já não se vê hoje em dia não é mano? Eu ouvia a Vandresca. Xingando muito o nenê. Ele não tava entendendo nada. E ela tava com muita raiva. E eu não vou esquecer disso nunca. Ele tava muito triste indo pra casa. E ela tava indo pra casa com muita raiva. Tidinho velho. Nossa fiquei com muita pena agora mano. E eu tava me sentindo muito mal. Porque eu sabia que era a minha culpa. Então vai lá falar. Vai lá falar que foi você zoando. Vai lá. Vai lá. Tava muito triste assim por causa de mim mano. Eu tinha feito isso. Na verdade tecnicamente falando foi meu irmão que fez eles se separarem. Ah! Então tá tudo bem. É isso aí. Foda-se. De qualquer forma eles iam se separar de qualquer jeito. Porque o neném se mudou pra outra cidade uma semana depois. Ah então foda-se. Exatamente. Tô com você saí com isso aí. Eu nem ligo. A culpa continua sendo minha. Merda! A culpa é de Deus. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Então foi isso. Esse foi o primeiro de muitos vídeos de 2017. Como eu disse no começo... Olha só. E esse foi o primeiro de quatro vídeos aqui no canal hoje hein. No começo do vídeo. Camisetas do canal com promoção. Compra duas leva três. Blá, blá, blá. Se aconteceu algo parecido com vocês comentem aí. E muito obrigado pelo apoio recentemente no canal. E obrigado pelos meio milhão de inscritos. Uhuhu! Rumo a um milhão um dia. Talvez. Quem sabe. Já foi. Eu não gosto nada de ver isto quando os youtubers têm vídeo antigo dizendo Não sei se eu vou chegar a um milhão. E depois chega tipo a 20 milhões. Já passou o cycle. Para de ser humilde. Sabe. Tchau gente. Vou reagir agora aos próximos três. Hoje é um dia bem longo hein. Vamos lá. Tchau, tchau.